Segui lembrando quem foi o maior quarto zagueiro do ano passado, Igor Júnior do Red Bull Brasil, que atualmente está na Austrália defendendo o Red Bull, na Áustria, desculpa, defendendo o Red Bull, o Salsa. O ganhador como quarto zagueiro esse ano é o Elton Tyrell, o Japa do São Caetano, quase que não veio, teve uma cirurgia aí, mas está se recuperando e fiquei muito feliz com a presença dele. Eu queria chamar duas pessoas para entregar esse prêmio para ele, duas pessoas que são muito importantes, o futebol é feito de muitas pessoas importantes que não aparecem, funções vitais como a que essas duas meninas fazem. Uma tive o privilégio de trabalhar junto no Corinthians, a outra estou tendo aula com ela e estou impressionado, muito impressionado. Vou chamar o palco a Regiane e a Thaís, por favor. Perdão, a Thaís acho que não veio, né? A Regiane e a Represão. Boa noite. Bom, eu que agradeço o convite e pela surpresa, a Thaís, que já trabalhou um tempo com Palmeiras e hoje ela trabalha em um outro segmento, também junto com o futebol. Bom, eu parabenizo todo mundo, principalmente o Júlio César. Nós trabalhamos um tempo, junto com o Corinthians, e é muito interessante esse trabalho, esse reconhecimento na base dos menores. Sim, eu já estou há um tempo no futebol na base e a gente vê essa moçada, essa criançada, os adolescentes e o tanto que eles batalham para isso. Bataram por isso, muitos não conseguem chegar no futebol profissional, porém a importância disso é a formação, a formação educacional, a formação enquanto pessoa. É bacana a gente vê eles sendo no profissional mesmo ou seguindo o caminho que nem o rapaz, que eu nunca falei com ele, o Felipe que está hoje fazendo outra coisa. Isso é importante, no futebol ou não. Então, isso que eu sou assistente social, eu acredito muito no meu trabalho, por conta dessa formação mesmo, enquanto pessoa, tanto educacional, quanto questão de escola, mas enquanto pessoa mesmo, enquanto cidadão. Os seus objetivos de vida, e trabalhando com eles na perspectiva de que se não percebe no futebol, mas eles vão ser uma pessoa feliz naquilo que eles fazem. Antes de subir ao palco, uns lances aí que o credenciaram a receber esse troféu. Antes de subir ao palco, uns lances aí que a gente tem que fazer. Permissão de vocês para sair um pouco do protocolo, o Japa, ele está vindo de cirurgia, eu não vou fazer, ele vem aqui, né? Nós vamos ao encontro dele. Boa noite, eu queria agradecer primeiramente a Deus por me dar saúde e por um obrigado por ter esse privado de jogar futebol. Queria agradecer também ao São Caetano por me dar oportunidade de estar jogando, toda a minha produção, aos meus companheiros que também me ajudaram para hoje estar aqui. Quero agradecer também ao Júlio César, a todos os envolvidos nesse evento, aos patrocinadores. É um evento muito legal para a base, para que os jogadores venham serem reconhecidos. Eu agradeço muito por relação a vocês. O que acontece, quem milita em futebol conhece, quem jogou contra, eu particularmente conheço cada um que está sendo premiado. Cara, sensacional, essa dupla de zaga aí, sensacional, esse menino joga muito, cara. Eu fico feliz em premiar e acompanhar, porque eu vejo a condição de cada um ir acompanhando o crescimento. Parabéns, tá, Japa? Sensacional o teu trabalho, cara. E volta aí.